O que é a Sociologia do Enem? Cultura como um conceito antropológico. Então, cultura como conceito antropológico me proporciona algumas características. Primeiras delas é entender que somente nós, seres humanos, somos um ser capaz de produzir cultura. Depois, entender que a cultura, ela nasce de uma mediação entre o homem e a natureza. Porém, essa mediação entre o homem e a natureza não é algo fixo, não é algo simplesmente orgânico, biológico. Passa a ser algo social, passa a ser algo construído ao longo da história, ao longo do tempo, ao longo das sociedades. Portanto, resultado das interações humanas. E, para além disso, como o pessoal da linguagem disse aqui, a cultura me remete a um fator identitário. Por exemplo, a linguagem. Por exemplo, o modo de vestir. Por exemplo, a culinária. Tudo isso diz respeito ao mundo da cultura, os nossos valores, as nossas tradições. Isso nos remete a uma identidade. E, além disso, perceber também que a cultura, ela passa por um processo de desnaturalização. Nada que diz respeito aos seres humanos pode ser entendido como algo natural. Por exemplo, a sexualidade. O sexo não é apenas um elemento biológico. Senão, a gente não entende Simone de Beauvoir. Lembra de Simone de Beauvoir? Aquela citação clássica, né? Muita gente gosta de colocar em redações. Não se nasce homem, não se nasce mulher. Você torna-se homem ou você torna-se mulher? Por conta do quê? Por conta do mundo das representações. A cultura, ela nos imputa uma série de papéis sociais, uma série de estruturas que nos orientam perante o mundo. Por exemplo, eu estou com vontade de ir ao banheiro. Opa, ir ao banheiro? Qualquer banheiro? Não. Eu vou no banheiro masculino? Ou eu vou no banheiro feminino? Isso por quê? Porque nós temos um construto social, cultural, que nos orienta num tipo de comportamento que é fisiológico. Que é o ato de urinar, né? Não somente os seres humanos fazem isso, como outros animais também fazem. Só que nós temos uma diferença bem clara. Nós não agimos por esse mundo meramente biológico. Nós agimos por um mundo que é socialmente construído. Pois bem, passado pelo termo de cultura, eu relembro vocês de um dos itens muito cobrados nessas provas que diz respeito ao etnocentrismo. Vale muito a pena vocês entrarem na prova sabendo que vocês poderão ser cobrados em algo que diz respeito aos choques culturais, aos embates ali, né? Por exemplo, nós vamos lembrar que o etnocentrismo, ele não é uma coisa especificamente moderna, contemporânea. Ela existe desde quando? Desde sempre? Eu não gosto desse termo. Mas a gente vai dizer que ela existe a partir do momento que o homem é capaz de produzir cultura e o homem produzindo cultura, ele produz um campo de diversidades. Então, o etnocentrismo, ele nasce de um choque cultural. Quando eu tenho um contato com dois povos, por exemplo, e no momento em que eu vejo o seu comportamento que é diferente do meu, há uma tendência de eu inferiorizar esse comportamento, colocar ele não só como inferior, como bárbaro, como selvagem, como atrasado, enfim, como incorreto. E ao longo do tempo, ao longo das civilizações, nós tivemos várias formas de etnocentrismo. Por exemplo, quando os europeus, eles chegaram aqui na América, eles agiram de forma etnocêntrica em relação aos povos indígenas? Sim, lembre que eles, inclusive, impuseram seus costumes, seus hábitos, suas tradições perante os povos indígenas. Por exemplo, a religião, a ideia de que você reza, cultua vários deuses e que nenhum desses deuses existem, porque o deus que existe é o meu deus. Então, isso trata-se de um fenômeno de etnocentrismo? Perfeito. Lembrando também que o etnocentrismo ainda não acabou. Nós ainda agimos de forma etnocêntrica? Sim, por exemplo, todas as vezes que eu cito o etnocentrismo, ou melhor, o meu etnocentrismo, eu lembro da Índia, né? Por que da Índia? Porque na Índia não se come carne de vaca. Por que que não se come carne de vaca na Índia? Porque a vaca é um animal o quê? Sagrado. Só que o Lúcio, quando vê as vaquinhas lá no curral, o que que o Lúcio fala? Aquilo ali é plantação de picanha. Plantação de picanha. Já estou falando, plantação de picanha já dá até vontade de comer aqui, né? Então, olha só, esse comportamento meu, ele é etnocêntrico? É ou não é? É. Então, o etnocentrismo, ele ainda não desapareceu. Lembre que, dos casos mais famosos dos últimos anos, eu chamo a atenção de vocês ao decreto da França, em 2015, da proibição do uso do burquini nas praias francesas. Lembrando que o burquini é uma espécie de véu que as mulheres do Oriente Médio usam no ato de se banhar. Então, um decreto como esse, num país como a França, que é um país cosmopolita, ecoa-se de uma forma etnocêntrica. Avançando aqui, eu vou destacar três pontos que eu considero importantes. Por quê? Eu estou olhando para as últimas provas do Enem. E nas últimas provas do Enem, isso aqui caiu. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui rapidinho o pensamento sociológico brasileiro. Do pensamento sociológico brasileiro, a gente vai colocar aqui duas grandes vertentes, caracterizadas na voz de Florestan Fernandes, como a primeira, a fábula negativa das três raças. Você vai lembrar que a fábula negativa, ela veio no final do século XIX para início do século XX, momento que a sociologia está chegando no Brasil. E aí, não sei, mas olha só, o momento que a sociologia está chegando no Brasil, em 1889, dia 15 de novembro, nós temos o quê? A sacramentação da nossa primeira república. E o que está estampado na nossa primeira república? O que está estampado na nossa bandeira? Ordem e progresso. De onde que vem esse lema? Do positivismo francês, contiano, que, obviamente, foi produzido nesse final do século XIX. E aí, você vai lembrar que a sociologia está chegando no Brasil como uma sociologia positivista. E não só isso. Nós temos também chegando no Brasil pensamentos como as teorias evolucionistas, o racismo científico, o darwinismo social e, não só isso, como os determinismos. Determinismo biológico e determinismo geográfico. Isso vai levar a uma série de pensadores, guardem esses nomes, tá? Porque, em geral, o Enem gosta de citá-los. Então, você lembrar dos nomes é interessante. Como Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, entre outros pensadores. Euclides da Cunha, que escreve a obra que a Nilce trabalha com vocês, os sertões. Então, você tem um rol de pensadores, que pode também ser chamados de uma sociologia ensaística, que vão analisar o Brasil numa ótica bem negativa. Por isso que é uma fábula negativa. E aonde que passa essa negatividade? Pelo encontro das três raças. Então, de acordo com esses pensadores, o Brasil seria uma tragédia. O Brasil é um país atrasado. Por exemplo, muitos diziam que o Brasil nem capitalista era. Que o Brasil era um país semi-feudal, né? Feudal. Então, esse nosso atraso era por conta do quê? Por conta onde branco, negro e índio, onde eles se misturaram, só podia dar nisso. Então, qual que era a saída para a nossa população? Se é que a nossa população teria uma saída? Uma defesa do branqueamento da população brasileira. E aí, por favor, lembrem de suas aulas de história, quando os professores de vocês, da área, nos mostram que, no final do século XIX, o Brasil está passando por um processo de abolição da escravidão. E aí, não é só você substituir a força de trabalho escravista pela força de trabalho assalariada. Mas é também uma substituição do trabalho do homem negro pelo trabalho do homem branco. E por que essa substituição do negro pelo branco? Porque esse branco simboliza o quê? O progresso. Esse branco sinaliza justamente um país, um futuro, que pode progredir. Então, esse processo de progresso, que não só na sociologia é debatido, como também na história, como também na literatura, o Cortiço, por exemplo, ele mostra para nós um aspecto do que vai acontecer com a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Não só com o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro também, que é o quê? Um processo de eugenia social, que foi utilizado num aspecto urbanístico como modernização. Então, a ideia de que o Brasil precisava entrar na modernidade passava também por um processo racial. Então, de acordo com o Florestan Fernandes, esses autores são racistas e, portanto, são taxados de uma fábula negativa. Para a gente caminhar aqui para o nosso fim, eu trago a contrapartida. Lembrando que em 2017 veio uma questão no Enem com uma senhora negra que estava sentada e no colo dessa senhora uma criança, um bebê branco. Você lia a nota de rodapé e entendia que essa mulher negra tratava-se de quê? De uma ama de leite. Quem é uma ama de leite? É uma mulher negra, escrava, que está dentro da Casa Grande. Lembrando que Casa Grande é metafórico. Casa Grande é uma metáfora que fala sobre espaços. Qual é o espaço da Casa Grande? O espaço da elite, o espaço das classes dominantes, lembrando que isso aqui não tem nada a ver com Marx, o espaço, por exemplo, dos dominantes. Então, você tem uma negra percorrendo um espaço que não é de negro, que é o espaço da Casa Grande, porém, não percorrendo de qualquer forma, percorrendo de acordo com Gilberto Freire de uma forma harmoniosa. Lembre que é Casa Grande e Senzala. A ideia de que pares opostos no Brasil são harmônicos. Então, de acordo com Gilberto Freire, em qualquer lugar do mundo, esses pares opostos poderiam produzir tensões, conflitos, lutas e embates. No Brasil, não. Então, no Brasil, o processo de miscigenação, o contato entre os diferentes, teria criado no país uma ideia de uma democracia racial. Então, lembrando que Gilberto Freire, influenciado por Franz Boas, lembre que ele vai para os Estados Unidos, e aí, aqui eu posso estar acertando questões, porque ele olha para os Estados Unidos e percebe que nos Estados Unidos você tinha um apartheid racial, lugares de brancos e lugares de negros, um racismo que é escancarado. Só que no Brasil isso não existia, porque no Brasil as raças conviviam de forma harmoniosa. E a sua análise, levando em consideração fatores culturais, ele não usa o conceito de raça, e fatores históricos. Florestan Fernandes vai olhar para esse construto teórico e vai dizer, ó, isso aí também é uma fábula. Por quê? Branco, negro e índio no Brasil conviveu de forma harmônica? Lógico que não, para com isso, né? Senão você não vai considerar o que aconteceu não só com o fim da escravidão, como eu já falei, houve um processo de marginalização dos negros, então isso denunciaria o nosso racismo, que para ele seria um racismo velado. Ele quem? Florestan Fernandes, tá? Então, lembrem daquela frase que vocês adoram colocar nas redações, né? De acordo com o Florestan Fernandes, no Brasil, o brasileiro tem preconceito de ter preconceitos, porque nós não admitimos os nossos preconceitos, porque eles aqui são velados, né? Mascarados ou até mesmo cordiais. E para eu encerrar, quem sabe agora venha o Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou terminando aqui minha aparição com Raízes do Brasil. Lembrando que esse texto, também escrito na década de 30, influenciado pela sociologia weberiana, que eu estou pensando nos tipos ideais, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai construir vários tipos ideais durante a obra, e no capítulo 5 ele traz aquele mais famoso de todos, que é a tipologia do homem cordial. Nós, de acordo com o Sérgio Buarque, somos frutos de um homem cordial. Lembrando que você não vai escrever jeitinho brasileiro. Caso você quiser usar isso lá na redação, quem fala de jeitinho brasileiro não é Sérgio Buarque, é Roberto da Mata. O Sérgio Buarque de Holanda fala somente do homem cordial. Então, esse homem cordial, ele tem alguns traços. Quais são os traços? A invasão do espaço privado no espaço público. Então, nós não gostamos de relações frias, distantes, racionais, burocráticas, nós não gostamos de nada disso. Nós gostamos do cordial. O que é o cordial? Aquilo que vem do coração, aquilo que está impregnado de afeto, aquilo que está impregnado de sentimento. Nós somos um povo sentimentalista, somos um povo irracional. Nós não agimos de uma forma racional, técnica. Nós agimos de acordo com os nossos corações. Então, você vai ver isso em vários traços, como por exemplo, no nosso vocabulário. Ele vai dizer que aqui no homem cordial, um uso excessivo do diminutivo. Então, o uso excessivo do diminutivo me proporciona uma forma de aproximação e amenização do caos. Por exemplo, Amanda não é Amanda, é Amandinha. O Pedro não é Pedro, é Pedrinho. O Saulo não é Saulo, é Saulinho. Então, na medida que eu uso o diminutivo, eu me aproximo na troca de favores. Assim como também na redução de conflitos, eu digo que eu não cheguei atrasado. Eu dei uma atrasadinha, entendeu? Uma atrasadinha. Isso não vai doer. É só uma picadinha. Então, veja, esses termos são importantes demais. E eu vou encerrando aqui, refrescando o clássico da sociologia, que é Durkheim, Weber e Marx. Vamos aqui de cabeça? Qual é o objeto de estudo de Emilio Durkheim? São os fatos sociais. Vocês sabem me falar as três características? Exterior, geral, coercitivo. Lembrando que o Durkheim, ele fala sobre o suicídio. Quais são os três tipos de suicídio? Altruísta, egoísta e anômico. E do caso do Weber, qual é o objeto do Weber de estudo? As ações sociais. São quatro tipos. Quais são? Ação afetiva, ação tradicional, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Para eu encerrar, o Marx que faz uma era que não vem. É só lembrar da infraestrutura e da superestrutura. O que é a infraestrutura? Ela é os modos de produção. Aqui você encontra o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção. E lá em cima a gente encontra a superestrutura que diz respeito às unidades políticas, jurídicas, ideológicas e por aí vai. No mais, eu desejo para vocês uma excelente prova. A gente ainda vai se encontrar essa semana. Mas enfim, estejam preparados, tenham uma boa tarde e até mais. Tchau para vocês. Obrigado. Obrigado.